Modo Carreira, jogador de volta e rapaziada, se liguem, estamos quase chegando aqui na janela de transferência, faltam esses jogos aí, basicamente, porque daí a gente vira o ano e janeiro abre a janela e, manos, eu vi comentário de gente falando Lucas, não vejo a hora de sair desse time do Swain City, eu também, manos, eu não vejo a hora de sair desse time aqui, não é um time que encaixou, né, é um time que a gente passa muito trabalho e a gente tem jogado bem, a gente tem jogado muito bem, mas olha só a nossa classificação, a gente não sai dessa maldita posição, tudo bem que a gente se aproximou ali do G6, ó, se liga, o Convent City ali tem 37 pontos, a gente tá com 35, a gente se aproximou bastante, tá bem disputado o campeonato, tirando lá os dois primeiros que estão um pouco mais isolados, principalmente os três primeiros, na verdade né, o Bryston Burley e o primeirão lá, eles estão mais isolados, o resto ali, ó, até que tá grudadinho bom, pra esse episódio a gente tem três pontos de habilidade aqui pra distribuir, vamos ver o que eu vou fazer com esses pontinhos, né, talvez botar mais aqui em combatividade, aqui poderia aumentar um pouco a impulsão dele que é importante, esse aqui seria perfeito, né, o arquétipo aí é acrobata, a gente ganharia muito fôlego, também ali reação e impulsão ao mesmo tempo tem isso aqui que é importante, olha só, fintas, vai custar três pontinhos pra gente e vamos ganhar mais uma estrela de finta e é importante, a gente joga na ponta, é um jogador veloz, se a gente ficar mais habilidoso vai ser melhor pra gente, então, esse episódio vamos equipar isso aqui, vou aplicar aqui, ó, e a gente agora tem quatro estrelinhas de fintas, tá, pra gente conseguir cinco, como é que faz aqui, manos? Eu não sei onde, aqui, ó, a gente tem que chegar nesse lado aqui, ó, mais três pontinhos, a gente pode chegar a cinco estrelas de fintas e aí o nosso jogador vai ficar muito liso Olhando estatísticas do time, o artilheiro, a nossa atacante aí, o Piroê, a gente tá em segundo aqui com oito gols, a gente tem um jogo a menos que o atacante e oito assistências, então, em participações de gol, a gente é o jogador aí que mais ajuda o time, né, a gente tem oito gols, oito assistências, o cara que tem mais assistência e estamos em segundo lugar aqui na artilharia Ó, e a gente tá com setenta e seis de overall, já evoluímos aí oito pontinhos desde que a gente chegou no time, desde a gente que subiu aí da base profissional, essa é a verdade, já que a gente estreou nesse time aqui Vamos começar com o treino, então, bora lá, olha como a gente tá bonito aqui no treino, mano, tudo lá em condução, eu acho que a gente pode ir agora pro passe aqui, né, finalização, finalização Vou treinar aqui, treino de chutes longe, situações de ataque também é treino de ataque, de finalização no caso, e vamos fazer aqui uma sessão de cruzamentos, tá Bom, rapaziada, não esqueça de deixar o like, é importante, tá, e também se inscrever no canal, a gente tem que fazer os gols aqui, mano, e conseguir nota máxima pro nosso jogador evoluir mais E nesse episódio vai ser, vão ser esses treinos aí que a gente vai tá repetindo, então bora lá, tem que acertar no alvo, né, mano, tem que acertar no alvo que ganha mais pontinho Será que acerta no cantinho? Ai, não era pra fazer isso não, viajei, viajei lá em cima Boa, só não acertou no alvo, né, manda lá em cima no alvo Aí, cara, acho que só mais um eu já, eu já, tá, mais um, agora vai, era mais um se eu acertasse no alvo, não foi o caso Ah, agora sim, espetacular, boa Agora dá pra dar uma brincada agora, ó, ó, pega lá Foi um power shot mais fraco que eu vi na minha vida Como eu ia falando, deixa o like, é importante pra ajudar a série, se inscreva no canal E tá chegando Copa do Mundo, muito conteúdo de Copa, vai ter mais vídeos aí sobre a Copa do Mundo contra as seleções Fiquem ligados, vamos embora aqui pro segundo treino Sessão de ataques, né, situações de ataque, na verdade Ah, não vou nem passar pro cara, vou meter o gol Agora vai vir um marcadorzinho aqui, ó Ai, passei errado Eita, mas eu sou burro também, né, filho Aí não, né, deixa eu vir aí pra cá Aí, fácil, hein, filho Fácil, aí foi, mano, bolão, né Outro bolão aqui é o nosso atacante, né, finaliza bem ele, pô Finaliza bem, aí, ó, que bolão Faz o gol Nossa, mano, meteu lá no ângulo Passa, filhão Vem Faz o gol Espetacular Mais um aqui, notinha A Vamos pro último Sessão de cruzamentos Importante pra quem joga na ponta, que é o nosso caso Agora, o cara ficou preso lá, né Faz o gol Não tem ninguém, tem goleiro, não tem zagueiro, não tem nada Cara, se é uma coisa que a gente tem feito bem É cruzamentos, né Nos jogos a gente tem feito várias assistências Não é à toa que a gente tem oito na temporada E a gente manda umas assistências assim, ó Brabíssimas, de três dedos Então nesse fundamento a gente tá bem Eu acho que a gente tem que melhorar realmente É mais habilidade E também mais finalização Porque a gente consegue ter uma arrancada boa A gente cria bastante Mas chega na hora de finalizar A gente não tem finalizado tão bem assim Os goleiros têm salvado E a gente acaba chutando pra fora Ganhamos mais um nível Que é ótimo Desbloqueamos ali mais uma habilidade E bora Mais três pontinhos Mais os pontos agora Só no próximo episódio A gente vai distribuir Partida contra o North City Vamos lá 35 pontos eles têm A gente voltou aí a ser titular Só vou mudar o uniforme E partiu A gente tá jogando simplesmente Contra o artilheiro Da EFLA Champ Da segunda divisão Do campeonato inglês, né EFL É EFL Champ É o tipo É o PUC, mano Do North City Ele é o grande artilheiro Então Vamos ver se o cara vai mandar bem aqui Mas a gente já vai pra cima aqui, ó Bora pra... Ó, o Zagreão tá marcando bem Calma Boa jogada Lá vem o Suense Tentou ali o Pirô e girar Batendo Bateu mal Bateu mal Lá vem os caras Tô aqui marcando o lateral, mano Se liga O ponto aqui Boa Agora o contra-ataque Vamos, Suense Vamos, Suense Até falei errado, time Lançamento pra ele Como ele gosta Já dominou Botando na frente Se manda, Lucas Vai invadir a área Tentar o cruzamento lá no segundo pau Boa bola Vai chegar de cabeça A Nietzsche Na zaga, né Dividiu com o Zagre Opa Vambora de novo Olha o chute fora da área Batida Gol Uma batida Venenosa Família É assim que a gente gosta Pô Nosso calvo favorito Marca Um chute lindo Olha só A gente recuperou bem a bola Olha como ele dominou E deu tapa Tirou lindamente O goleiro Com seu braço de jacaré Agora, mano Aqui a gente consegue ter uma visão A curva foi surreal Foi surreal Golaço Absurdo Saímos na frente É, treinador Pode aplaudir Que o gol foi bonito Família Aquele gol pra Lavar a alma E tá chovendo Então, assim Realmente lavamos a alma Nesse gol aí, cara Que felicidade Acertar um chute desse Na moral, mano Opa Roubamos a bola, hein Tamo afim de jogo Opa Segurou Não teve jeito Já passou Passa, passa, passa Aqui, ó Boa bola É o Manning de novo Tá impedido Tá valendo? Tá impedido Claramente tá impedido O Manning viajou demais Aí não, né Tamo aqui marcando de novo O lateral, ó Sempre, né Agora deu o bote errado Tamo aqui, tamo aqui atrás Já fechando Alguém tem que fechar Boa, zaga Fechadinha O contra-ataque pode sair Saiu pro lado errado Era pra mim Saiu do impedimento Boa A bola Será que a gente ganha? Linda Finta Na verdade Não foi tão linda assim Foi um pouco forte, né Se fosse o último jogador Ali com a gente A gente ia sair na cara do gol Mas tinha outro zagueiro Fechando ali Segundo tempo já rolando O time tá muito bem Eu acho que faz tempo Que a gente não tem uma partida Tão sólida, né O time defendendo bem E atacando muito bem também, velho Inclusive Acertando um belíssimo chute Alguém tem que dar o bote Eu tô marcando o cara aqui Eu vou Aí eu me ferro, né Porque eu vou marcar E eu acabo perdendo nota Porque eu não sou marcador Mas eu tenho que fazer tudo nesse time Olha lá Minha nota já tava 8.2 Tá 7.9 já O time vai tentando fechar Isso, meu zagueiro Isso, vambora Vou passar lá, hein Boa bola Segura, segura Espera passar Ai, foi um pouco forte Quase reperei Girou bem Tocou boa bola Lá vem o Suense de novo Manny Tenta o cruzamento Desiste não Vai sobrar pra gente Dominou Bateu na zaga Putz Que chance, velho Vai lá, Grimes Ou Grimes Cobre aí, vai Cruzamento Vem lá atrás A bola Vai ficar com a gente Tocar lá nele de novo Bolão Segura o homem O que ele vai fazer Eita Ei, meu filhão Esse perdeu tudo, mano Coisa horrorosa O cara tava viajando, né Boa bola Olha a batida Perdeu Era pra matar o jogo, né, gente Aquele golzinho Que não pode perder 1x0 Faz os dois E pronto Fecha o caixão Polatera agora Botou na frente Ganhou Cantwell Voltar aqui nele Peguei, 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 peguei Peguei Tô dando apoio aqui Mas o Manny tem que fechar Tem que fechar, Manny Não deu Os caras tão botando a gente na roda Ó a tabela linda saindo Todo mundo perdido Vamos dar aquele apoio Ai, 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 ai Tira daí Tem que fechar Tem que fechar Tem que tirar daí Agora sim Temos sem o lateral Pra encher o saco Se manda O lateral tá chegando Mas a gente bota na frente Se manda Tem o Piruê no meio Cruzamento Boa bola Ele domina pra trás Pra fazer Pra matar o jogo Não Mas o Juiz apita A vitória é do Swain City Rapaz do céu Tivemos chance de fazer os dois 3x0 nesse jogo Bom, como eu nunca consegui completar os objetivos do jogo Eu sempre perco nota Isso é complicado, família Mas fizemos um grande jogo E outra coisa boa Deixa eu olhar aqui Atividades Eu acho que a gente chegou na parte do Natal aqui, cara Ainda não Ah, sim Já estamos no Natal, ó É... Vou fazer aqui O leilão beneficente, tá? Vai custar só milão E a gente vai ganhar pontos de rebelde e de diligente também E teve um que eu perdi Que eu não tinha visto não aqui, mano Melhor o ânimo do seu companheiro Eu pensei que eu tinha feito esse Mas pelo jeito não Bom, notem também que eu tô com uma graninha boa Tá? Tô com 30 mil Mas ainda estou guardando grana Porque eu quero investir em alguma coisa mais pesada daqui, ó Então deixa o dinheiro ali guardado E olha só, mano Com a vitória a gente pulou pra 38 pontos Um pontinho atrás do Watford Que tá ali na sexta posição O nosso maior objetivo é chegar no G6 Pra brigar aí Pra uma vaga aí na Premier League, né? Mas é aquilo que eu falei pra vocês Não sei se a gente vai continuar nesse time Abrir a janela de transferência A gente vai, ó Tentar azarpar Ó, nem teve como fazer treino A gente já tem outro jogo, tá? A gente vai pegar agora o Stoke Que tem 27 pontos A gente vai começar no banco de reserva Ganhando de 1x0 E entramos jogando de centroavante No lugar do Piruê Na verdade, ponta direita Estou olhando ali no lado esquerdo Na tática Bora lá Bora, é só manter, hein, rapaziada Estou lá na ponta direita, tá vendo? Lá do outro lado, ó A bola já veio pra gente Bora Botei na velocidade Segura Dá uma dançadinha Opa Opa Vamos tentar o chute de perna esquerda Batida Quase um lindo gol Deu uma sambada Uma dançada Na frente do zagueirão Cara, que jogada, velho Escanteio Quero melhorar também O chute de perna ruim, mano Importante pra gente Bola lá no meio Pegou o goleiro Olha a finta que ele faz Ele tá Infernizando a vida do lateral Se manda Toca atrás Que bolão Ele bate Hum, ninguém pra empurrar, mano Ninguém pra empurrar Que isso, mano A gente tá liso demais A gente aumentou Uma estrela de drible E já tamo infernizando A vida da galera Aí nas habilidades Nos dribles Bola pra gente correr Já consegue escapar Na velocidade Com um arranque Espetacular Lá vai Vai bater De três dedo Merecia Merecia Merecia, mano Três dedo Foi perfeito Cruzamento Cruzamento Fischer Uma bomba de cabeça, mano Descantei pros caras Tamo aqui marcando Bola foi lá atrás Tem que tirar daí Isso Tem no meio Agora, filhão Não Não passa agora Ah, mano Olha que Não, velho Pô, mano Se a gente tomar gol de empate Vai ser triste, velho Lá vem cruzamento Tira dali Vai, 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 vai Existe, não Cara lento, mano Esse atacante que tá jogando Tá muito lento Lá vem mais escanteio Olha, passe perigoso, filho Ah, não 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 pedi a bola, não, pô Os caras vão tentar o empate, hein Vão tentar o empate Fischer Deu um soco ali na bola, parece Vamos ficar aqui ligado pro contra-ataque Tirou mal Tirou mal Era forte essa bola Bola lá Vamos tentar Não Não Não, 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 não Quem que chega? Quem que chega? Tirou bem o zagueiro Nossa, olha o passe, família Não tem como não se irritar, né Tamo fechando aqui no meio Aí, ó Valeu Valeu, valeu, valeu Vai, 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 vai Se manda Opa Consegui tirar o zagueirão Vai Bateu Pra fazer Pegou o goleiro Não Esses gols a gente não pode perder, velho A gente chega muito bem no ataque E não A gente não finaliza mal não, cara Mas Geralmente Passa raspando Na trave Ou então O goleiro pega Vamos segurando A bola Ninguém vem em cima A gente consegue tirar o primeiro Bota na frente Dá mais uma pedaladinha Tira do lateral Bota na frente Aí pra acabar o jogo Eu fiz pra segurar Só faltava Mano Só faltava o juiz não acabar, né Porque, mano 1x0 A gente tá brigando ali pra entrar no G6 Melhor garantir o resultado Tá aí Três pontos importantes Bom Perdemos mais moral com o treinador Porque a gente não conseguiu cumprir os objetivos Mas acho que agora vai abrir sessão de treino Aí, ó Vamos treinar Vamos simular os treinos Tudo com nota máxima E vamos ganhar moral importante Não voltamos a ser titular ainda Isso é triste E na classificação Entramos no G6 Quem diria, mano Suense City Entrou no G6 Agora que eu tô querendo usar para o time O time chega lá em cima Tá de brincadeira comigo, né O primeiro colocado lá Mil ou Não sei como é que fala Eu acho que é assim, velho Tá muito bem, né Com 56 pontos A gente tá com 41 Só pra vocês terem a noção A diferença Mas chegamos agora Chegamos, família Chegamos E agora Enquanto eu estiver aqui Espero não sair desse grupo, tá Espero ficar aqui G6 Pra cima Abriu mais treino Boa A gente vai conseguir ser titular da partida Sempre vou não voltar, mano O artilheiro Alpuk ainda isolado Com 16 gols Na assistência O Adebayo tem 8 A gente tá com 7 A gente pode brigar aí Por essa liderança da assistência Seria bem interessante Sem atividade, sem nada A gente tem um jogo agora Contra o líder Olha só Em casa Jogo contra o líder Vamos ver como que vai ser Essa doideira Tá valendo Jogo Importantíssimo Pra gente Enfrentando o líder Se a gente consegue um empate Uma vitória A gente tá feito O negócio é não perder, né Mas o líder tá voando Que barato vocês viram, né 56 pontos Estamos tentando ajudar aqui Chega aí Ai, que bola, mano Que bola Matou todo mundo Olha só, vai chegando Hum Tira daí, pô O que que tá rolando Esse Fifa Mano, vocês tão ouvindo isso? O que que tá acontecendo? Bora pra cima, Caio Ribeiro Pô, Caio Ribeiro é um ótimo comentarista, né Como cantor, rapaziada Agora de fazer um gol Com essa música de Natal E tudo, não Mano, ele não para de cantar, velho Beleza, Caio Muito obrigado pela Cantoria de Natal Agora sim eu me sinto Em clima de Natal, rapaziada Bora pra cima Segura Deu uma seguradinha Chama a marcação Boa A gente tem aquela batida, né A gente já deu um toque no meio Pro camisa 10 Voltou Não vai dar pra chutar Gira Boa Boa jogada O time vai tentando infiltrar na área Vai rolar o cruzamento Tenta o cruzamento A gente vai brigar de cabeça Valeu a briga Valeu a briga Estamos chegando aqui pra ajudar Já fez a finta Lá vem Os líderes Ai 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 Tira daí Bola nossa Tentei aqui Boa 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 Só que eu tô sozinho com dois Vamos botar os caras pra dentro Tirei o primeiro Vamos tentar o chute colocado Pegou na cabeça de alguém Estamos segurando o líder Tá Jogo bem disputado Segundo tempo já rolando Vamos ver se a gente consegue aí A gente não conseguiu Dar aquelas jogadas Fazer aquelas jogadas individuais Que a gente tem forte, né De uma arrancada também Virei o jogo Boa bola Bolão Ah, era um pouquinho mais forte Aí Vai, 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 vai Por que que não tá correndo, mano? Eu segurando o botão de correr O jogador andando Vai entender Vamos brigar aqui Vamos brigar aqui Aí, ó Recuperamos Ô louco Que bolão Será que a gente consegue Uma arrancada agora? Vamos Vamos embora Não vai dar Os caras tão fechando muito bem, mano Fazer o passe Linda jogada Vai piruê Vai tentar Não consegue Vamos tentar de fora da área Colocadinho Goleiro Mergulha Faltou agora um pouco de força, né O jogador foi boa Mano, uma coisa da hora é A gente tá enfrentando o líder E eles marcam muito bem, velho Não é à toa que são os líderes, né Tipo assim Eles tão tentando atacar Nosso time melhorou bem A marcação nos últimos jogos Só que a gente não tem aquela facilidade De driblar e dar arrancada É outra pegada Olha a batida E tomamos E eu elogiando os caras Que eles estavam se defendendo bem A gente também Mas aí, ó Toma Não dá Pra bobear com o líder 1x0 Pros caras Aos 87 Dói, hein Aos 87 Será que a gente consegue mais um ataque? Vem, Mini Vem, vem, vem Vem comigo Vem comigo Boa Devolveu Eu tô sozinho, mano Fiz a fita do primeiro Vai, Mini Ele tocou na área Tocou na área Tocou mal pra caramba É outro que tocou mal Ali, ó Perdemos Pro grande líder 1x0 A gente fez um bom jogo até Na parte defensiva No ataque O time não tava inspirado Mas, cara Foi um jogo de muita marcação O time adversário também Não tava tão inspirado no ataque As duas marcações foram boas, né? Mas eles conseguiram achar um gol no final E aí Deu isso Olha só como foi disputado, mano 50% de posse de bola pra cada A gente deu três finalizações Eles deram duas E eles venceram o jogo por 1x0 Deixa eu ver aqui, mano A gente já desgruda do G6, né? Bizarro como tá embolado isso aqui Oitava posição E o Bireme Hand City Agora tem ali 43 pontos A gente tá com dois pontos atrás dos caras Uma derrotinha, cara Já desgrudou Tá muito embolado Já temos mais um jogo agora Contra o Bryston Tá atrás da gente A gente começa no banco E vamos lá pro jogo 0x0 64 minutos A gente entra na ponta direita A gente entra no lugar do Nitshan Olha o tamanho do zagueiro Que isso, mano A gente conseguiu envolver ele Boa bola pro camisa 9 Linda A finta vai pro gol Tentou por cima Golaço pra fora Mano Quase que o cara mete um gol de placa Do nada Ele podia ter chegado mais perto pra chutar, mano Mesmo assim foi uma jogadaça Mano, tamanho desses 5 aí, mano O cara é grosso, velho Vai, 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 vai Isso Não vai dar, não vai dar Ó, como eu tive que Tive que girar, mano Veio os dois Veio o zagueiro O lateral também marcou bem Mas a gente saiu bem A gente escapou bem Se manda Tentar o cruzamento Não deu Pô, bola, hein De novo vou tentar arrancada Vamos pra cima do zagueiro grosso Aí, zagueirão Pega a gente então, zagueirão Deixamos ele pra trás Vou pra batida De esquerda Salvo o goleiro Ai, não foi escanteio ainda, mano Que azar Saíram mal, hein O cara também Nosso time entregou Onde eu tô marcando o cara aqui, mano Vem alguém comigo Consegue fazer o passe O time tá meio que dormindo Chegou agora ali na marcação Isso Não deixa ele girar, não Não deixa ele girar, não Vai mais um Vai mais um Vai alguém Meu Deus do céu O cara vai carregando Todo mundo olhando Vai, 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 vai Mano, inacreditável Tô tentando Ó A gente vai tomar o gol Eu acho, hein Eu acho que a gente vai tomar o gol Eu tô indo lá pra dar um carrinho E quebrar todo mundo, mano Eu vou dar um carrinho Fui driblado Que nem um Bosta ali Boa, vamos Olha que eu corri, hein Não vai dar, não vai dar Não vai dar, não vai dar Fechou todo mundo Vamos virar esse jogo Boa bola O time vai tocando a bola Boa Já soltei na lateral Opa Opa Gira Vamos tentar o chute Pegou o goleiro Mano Uma canetinha linda Pra cima Do zagueiro grosso, velho Senhoras e senhores Com vocês, ó Deixa eu pegar aqui Desde o início A gente fez aquele Aquele drible Que ele, ó Faz assim, ó Toma, meu zagueiro Ele fez falta, tá Ele deixou a perna com tudo Só que não foi Ali É possível derrubar o nosso jogador Que a gente continuou jogada Nossa, foi muito Se toma, zagueirão E depois, olha só Eu tive que fazer o break Aqui Mano Porque o cara ia fechar a gente A gente bateu bem E o goleiro tava muito atento Ia ser um golaço Escanteio Quem sabe um golzinho de cabeça Cruzamento Primeiro pau Vamos tentar de fora Da área Bomba Salva o goleiro Mas escanteio A gente vai Yudiando o goleiro Vamos tentar brigar aqui Não vai dar Voltou Não vai dar Ai Tem muita marcação, cara Vou ter que passar aqui, ó Devolve Tentou um chute travado Os caras vêm tabelando bem, pô Os caras tão tabelando bem A gente tá correndo aqui Boa Pega uma latera Latera deixou passar, hein, pô Deixou passar a latera Lá vai o Wilson Vai, Manning Isso, Manning Já domina Calma, meu jogador Boa Será que a gente consegue na frente? Tem ninguém me acompanhando, mano Esse é o problema, né Olha o chute Agora entrou Gol Pra ganhar o jogo Como o Gustavo Vilani falou Agora o goleiro não segurou Depois de três tentativas Nossa, mano A gente batendo Entramos bem na partida Jogando bem Chutando bem Uma arrancada sensacional E agora a finalização forte Sem chance pro goleirão Ó Como ele ajeita Solta o pé O zagueirão grosso Não conseguiu chegar O lateral também não O golzinho pra dar a vitória 1x0, né Esse campeonato é muito difícil, mano A gente sempre vence de 1x0 Ou tão perto de 1x0 1x1 De 0x0 Não tem muita goleada, né Não sei se vocês notaram Isso é legal Porque na vida de Ronti Não tem goleado o tempo todo também, não Final de partida 1x0 Gol de quem? Gol do cara que sempre ajuda o time, né É, torcedor Pode fazer a festa Vou até dar uma olhadinha aqui Nas notícias Não tem muita coisa não, né Só a gente aqui festando Gol de Lucas importante Da vitória dramática Aquela coisa toda Bom Então uma coisa importante Pra vocês agora Simplesmente estamos aí No último jogo do ano Depois é janeiro E abre a janela de transferência, né O episódio de hoje A gente foi muito bem Marcamos dois golaços Jogamos bem aí as partidas Tirando o jogo contra o líder Que foi difícil Talvez seja o nosso último jogo Pelo clube Talvez não Vamos ver aqui, ó Vitória no clássico Destaque o seu próprio desempenho Elogie os companheiros de time E mantenha a humildade Manter a humildade Nossa, não sei nem falar Vamos manter a humildade, né Família? Pé no chão Pé no chão A gente tá bem Mas a gente quer cavar uma vaga Em um clube maior Então humilde sempre, tá? Sempre manter a humildade aí É isso Mesmo com a vitória A gente não conseguiu voltar O G6 A gente tá ali Com 44 pontos Junto com o Watford E o Birmingham City E vamos enfrentar agora O Luton Town Que tá com 36 pontos A gente vai jogar no banco, né Vai começar no banco E entramos na ponta esquerda No lugar do Peterson ali E vamos lá, né Tentar mais uma vitória aqui pro time Ó, já entramos E já tá uns canteis pra gente Vamos ver o que o time vai aprontar Vamos tentar De voleio se faz, família Se faz Meu Deus Lá vem o time de novo Boa bola, boa bola Bota na frente Faz o gol, faz o gol Toma Gol Ele marca Num posicionamento Perfeito, mano Olha a leitura de jogo do homem Ele agradece Feliz da vida Ó Eu vi que o atacante dominou E eu cortei pro meio, né Eu cortei Passei com o jogador ali Passando no meio da zaga E aí ele domina bem E finaliza melhor ainda Tirando do goleiro Sem chance nenhuma Pra fazer o gol Assim que a gente entrou, né Excelente início aqui Saindo do banco Os caras tão fazendo pressão Tem que cuidar aí Ai, ai, ai Passa perigoso, ó Ajeitei aqui Passei, né, Manny? Passei já Isso Se manda Ninguém acompanha Ó o atacante lá pra trás, mano Vamos tentar a batida Colocada na trave Gol Gol Ele comemora Mas vai ser gol contra Arrancada linda Ajeitou o corpo Bateu bem Bola pega na trave Que triste, mano Poderia entrar direto Pra contar pra gente O gol Mas aí bate no Oxô Oxô Todos ajeitados Chuteiro entrando no gramado Enfim 2 a 0 Deixa eu ver minha nota Será que eu ganho nota Com gol contra, mano? 7.9 Nem notei quando tava antes também Valeu, 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 valeu Vai, Manny Boa Os caras tão na pressão Se liga, mano Ó Time todo aqui, ó Fechadinho Então a gente tem Não pode rapaz Isso Isso, Manny De novo a gente consegue Escapar da pressão Lá vai ele Bota na frente Fez a finta Tenta mais uma Ai, aí eu inventei Pô, o cara tá com moral, né, família Chega do banco Mete dois gols praticamente Agora tem que fazer tudo Pô, a gente tá saindo bem demais A pressão Boa bola, perua Que bolão, velho O problema é que ninguém acompanha Sempre assim Sempre tô sozinho Toquei lá no meio Toquei mal Toquei mal Time vai tocando a bola Vamos lá Trás Vamos passar atrás Isso Time vai tentando entrar na área Será que alguém chuta? Olha o chute Goleiro, ali deu uma Uma vacilada No chute fraco Abri bem pra receber Essa bola aqui, velho Ó o tacante passando Ai, era na frente Pra ele correr Deu certo ainda Deu certo Linda bola Fazer o cruzamento Lá atrás Na mão do goleiro, né Cruzou com a perna esquerda Cruzou mal Opa Bobeou Sim, manda Lucas Vem o goleiro Por cima Por cima Por cima Por cima Inventei agora, né Mano, a gente ganhou bem na raça ali Mas era pra bater por baixo Fazer o gol Vai acabar Acabou Dois a zero Entramos Entramos e mudamos o jogo Essa é a verdade E olha que o time O time dele estava jogando na pressão A gente não podia errar muito A gente saia muito bem lá de trás E olha o que a gente quase fez também Teve isso aí, tá Quase um golaço de vôlei Bom, é finaleira de ano, né Deixa eu avançar aqui A gente entra já em janeiro Olhando a classificação Depois dessa vitória A gente não consegue voltar Pro G6 ainda Estamos ali Com 47 Junto com o Watford E também o North City E 48 Tem o Chief e o United Então tá tudo Muito próximo Mas a gente não conseguiu voltar Pro G6 Abriu o jornal de transferência Acredito eu Deixa eu ver se tem alguma notícia A respeito de contratação Ou interesse do nosso jogador Eu acho que não, mano Não tem nada Então o que a gente vai fazer? Na verdade tem uma aba De transferência aqui Mas ninguém falou aí Sobre algum interesse no Lucas A gente vai vir aqui Em Minhas Ações E agora Sentar lá com o treinador Com o diretor também E pedir transferência Eu acho que eles vão negar de início Porque a gente é Um jogador aí Da base Que tem extremo futuro Mas eu acho que Esse time já não Esse time tá pequeno pra gente Essa é a verdade, mano Um time aí Com os jogadores melhores Vai fazer o nosso jogador Render ainda mais E a gente vai Não sei quanto tempo A gente vai ficar aqui ainda Eu espero sair em breve Mas se a gente sair agora Por exemplo Se a gente sair hoje A gente sairia aí Como artilheiro da equipe Com 11 gols E também o cara Que tem mais assistência E uma nota média De 7.45 Então Cara A gente tem excelentes números Aqui no Swain City E rapaziada No próximo episódio A gente acompanha Aqui a aventura do Lucas Pra ver se a gente consegue Uma transferência Ou não Do Swain City Se a gente ficar Vamos fazer o máximo possível Pra subir pra Premier League Tá? Tamo lutando pra isso Se a gente sair Vamos procurar um time aí Talvez de uma primeira divisão Não sei se Premier League Mas talvez Campeonato Francês Alemão Espanhol Itália Não sei Onde surgir Primeira divisão Talvez a gente vá Tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo